Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. O brasileiro é um grande fã de mods em diversos games, mas não dá pra negar que GTA tem um lugar especial no nosso coração quando o assunto é modificar o seu game e colocar algumas coisas diferentes nele. E olha, apesar de GTA San Andreas ser um dos games mais modificados da história, ter infinitas, milhões de possibilidades de combinações de mods e o brasileiro já conhecer quase que todos os mods possíveis, ainda assim, o mod que eu vou trazer pra vocês hoje, galera, é algo que ultrapassa o limite do absurdo, velho. É literalmente o mod mais incrível que existe pra GTA San Andreas, que é literalmente 3 jogos pelo preço de 1. E eu já vou explicar pra vocês. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Leandro Central. E hoje eu trago pra vocês o mod incrível do GTA San Andreas, que, sei lá, pode ser tão incrível que pode, talvez, causar até um problema com a Rockstar. Eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Bem, alguns meses atrás, foi lançado para o GTA San Andreas o mod 5x4.2.sa, que se traduz pra 5 e 4 para San Andreas. Que seria um mod que, olha só que absurdo isso, galera, é um mod que traz o mapa do GTA 5 e o mapa do GTA 4 pro mundo do GTA San Andreas. É os dois mapas em um único pacote e você pode voar de uma cidade a outra sem problema, tudo rodando na engine do GTA San Andreas. E, cara, é simplesmente incrível esse mod. A gente raramente traz vídeos aqui na Central falando de mods, mas, olha, isso aqui foi uma notícia que me pegou recentemente. O mod já tá há alguns poucos meses disponível pra galera, mas só agora que teve a minha atenção. E, cara, esse mod tá simplesmente fantástico. Eu vi algumas gameplays que a galera tá postando, que, por sinal, a galera da gringa tá adorando esses vídeos. E, cara, é simplesmente insano o mod. Ele exportou perfeitamente o Alô Santos e o resto de San Andreas do GTA 5. Exportou ele perfeitamente pro nosso clássico GTA San Andreas. Lembrando que são dois motores gráficos diferentes, né? O GTA 4 e o GTA 5 rodam na mesma engine que a Rage Engine da Rockstar. Uma engine que, inclusive, teve grandes títulos como Red Dead e também Max Payne. Mas eles conseguiram exportar tudo aquilo pro San Andreas, cara, é simplesmente uma coisa, assim, que eu não achava que ia ser possível de fazer. Pela quantidade de texturas, polígonos. Mas, olha, os caras conseguiram fazer uma modificação impressionante. Toda a San Andreas do GTA 5 foi importada, tanto a cidade, quanto a área do deserto, quanto as outras cidades. Tudo tá aqui. É claro que a cidade tá mais completa, tá mais bem texturizada. Se você ver partes do vídeo, a parte do interior, principalmente a parte mais montanhosa de Los Santos, ainda tá com texturas feinhas, polígonos ainda muito retos, muito brutos. O mapa não carrega perfeitamente pelo fato de rodar no motor gráfico do San Andreas, que tem 15 anos, galera. O GTA San Andreas já tem 15 anos e olha os gráficos que tá rodando esse mod, cara. É simplesmente insano. Ele é uma mistura desse mod que eu falei, né, do 5 e do 4, com mods gráficos novos. Então, por exemplo, agora você tem uma nova iluminação global com sombras que realmente estão iluminando todos os objetos de acordo com o posicionamento do sol. Você tem reflexos agora, você tem água agora com reflexo também. Então, cara, esses mods gráficos novos do GTA San Andreas estão simplesmente impressionantes. É um absurdo a capacidade gráfica que os modders estão conseguindo colocar nesse game de 15 anos. E, cara, que sensação incrível que ia poder jogar San Andreas com o mapa do 5, né? Cara, tem outro visual, os carros também, dá pra gente ver no vídeo que dá pra instalar os mods de carros do GTA 5 e do GTA 4. Então, cara, fica uma mistura incrível, muito legal mesmo. Claro, ainda tem aquela questão da física ainda ser velha, do modo de tiro ser velha, porque afinal é o motor do San Andreas. Mas é interessante ver como não tem limites pra essa galera, os mods de GTA San Andreas. A galera que é fã nunca deixa de jogar San Andreas, que inclusive ainda é um dos games mais modificados e jogados, até eu ouço dizer, da história do mundo dos games até na atualidade. Liberty City também tá totalmente importada. A galera, especialmente Liberty City do GTA 4, tá muito bem texturizada, parece que foi feito um trabalho 100% completo, parece que a importação de Liberty City tá zerada, totalmente bem feitinha. A única coisa que falta mesmo é a parte do interior, né, da era Country de Los Santos, que foi importada do GTA 5. Mas é incrível ver que decorações, sombras, texturas, até alguns interiores já foram implementados. E o mais importante, trânsito e pedestres estão disponíveis, cara. É impressionante ver o trânsito indo e voltando num mod desses, porque a maioria desses mods normalmente não inclui um sistema de trânsito, pelo fato de dar muito trabalho também de você programar tudo isso. Mas os caras conseguiram colocar também trânsito nesse mod. Então tá simplesmente impressionante, ele ainda tá no modo beta e tem muitos problemas visuais e gráficos, mas mesmo assim o resultado que essa comunidade de modders tá fazendo com o San Andreas é simplesmente insano. Eu nunca vi um mod desses e olha que eu já instalei uma caralhada de mods no meu PC, tanto no GTA San Andreas, quanto no GTA 4, quanto no GTA 5. Cara, eu amo mods e eu já vi de tudo que tem de mods pra GTA nesse mundo. Agora, isso daqui ultrapassa os limites do absurdo. É muito absurdo de foda, cara. Você ter Los Santos, que foi lançada há alguns anos atrás, colocada no motor gráfico do GTA San Andreas, eu acho que quebra o limite daquilo que a gente esperava que o motor gráfico ia conseguir fazer e que a comunidade ia conseguir gerar. Mas os caras estão de parabéns. E olha, eu vou estar disponibilizando os links desse mod na descrição. Se você tiver GTA San Andreas instalado no seu PC, você pode seguir o link, baixar e tentar instalar ele no seu computador. Eu não sei se vai rodar, porque aparentemente você tem que ter um PC até que potente pra rodar esses mods. É claro que tá rodando na engine do GTA San Andreas, mas ainda assim os packs visuais, essas modificações, são bem pesadas pela questão de muitos assets que estão sendo carregados. Você tem novas físicas em questão de iluminação, reflexos. Então isso pode ser um pouco pesado pro seu PC. Mas eu super garanto que vale a pena você dar uma testada nesse mod impressionante da comunidade do San Andreas. E claro, não seria um vídeo da Central se eu não trouxesse também um tema pra gente debater. Esse tema até que é meio polêmico quando a gente para pensar, que é a questão da Rockstar e o seu posicionamento com mods. Por que eu tô trazendo um vídeo falando sobre esse mod incrível de GTA San Andreas? Não é só pra compartilhar com vocês, até porque eu sei que vocês amam GTA San Andreas. O brasileiro tem uma quedinha por GTA San Andreas e suas modificações, né? Mas a questão é que existe a possibilidade da Rockstar talvez, digamos assim, embussetar com esse mod e querer derrubar ele, galera. Eu vou explicar por quê. Em 2017, a Rockstar e a Take-Two tomaram uma atitude contra o Open IV. O Open IV, que é um programa pra modders, pra você poder instalar modificações no seu GTA IV e no seu GTA V. A questão que tava rolando era que o Open IV estava lançando um novo mod, seria o mod Liberty City to GTA V. Que basicamente iria trazer toda a Liberty City do GTA IV e importar ela pra engine do GTA V. Então você podia voar de Los Santos, do GTA V, atravessar algumas milhas do oceano e você já tá em Liberty City. Então era um mod impressionante, incrível. Ele foi anunciado e tava em desenvolvimento pela galera que fez o Open IV. Que como eu falei, é uma plataforma pra você instalar seus mods. E eles receberam uma carta de Seas in the Seas, da Take-Two, que é basicamente falando pra eles pararem o que eles estavam fazendo. Pra eles fecharem o mod e fecharem o Open IV. Que eles não poderiam estar fazendo mais essas modificações porque é contra os direitos da Rockstar e da Take-Two. Devido a copyrights e conteúdos pessoais deles. E isso, galera, deu o que falar na época. Por quê? Como eu falei, o Open IV era uma plataforma basicamente pra você instalar os seus mods. Então muitas pessoas não conseguiam mais instalar os seus mods em GTA V. Isso levou a diversos debates na comunidade gamer. E reclamando pelo fato da Take-Two querer tirar essa plataforma dos gamers de PC. Vale lembrar que não só uma questão do mod trazer Liberty City pra GTA V podia ter sido um problema. Pelo fato de que talvez as pessoas que tem um GTA V não iriam comprar o GTA IV. Pelo fato de que se eles quisessem visitar Liberty City era só baixar o mod. Isso é uma possibilidade do fato de eles não terem permitido que esse mod chegasse ao público na época. Quanto a possibilidade mais plausível, que é a que eu vou falar agora. Que era o seguinte, na época o Open IV também estava sendo muito utilizado pra instalar trapaças pro GTA Online. Então muitas pessoas estavam utilizando o Open IV pra poder rodar hacks no GTA Online. Conseguir dinheiro, burlar o sistema, fuder o servidor basicamente. Então a Take-Two e a Rockstar não gostaram do que estava acontecendo. E era uma oportunidade de matar dois coelhos com uma paulada só. A questão é que a comunidade reclamou, a comunidade não queria isso. Teve muito choro, teve muita reclamação. E acabou que depois de alguns meses a Rockstar entrou em contato com a Open IV. E eles entraram em um acordo que o Open IV poderia voltar ao ar. Poderia estar funcionando normalmente. Mas ele não poderia permitir modificações pro GTA Online de hipótese alguma. Se você modificou o seu jogo com o Open IV, automaticamente você não pode acessar o GTA Online. Você tem que voltar o seu GTA V aos padrões originais pra poder acessar o Online. E desde então, a Rockstar Take-Two até que gostaram desse método, né? Com a comunidade, dessa ligação com a comunidade de modders. E desde então tem essa relação pacífica em que eles não se importam que você modifique o seu jogo contanto que você não mexa no Online. Pode fazer o que quiser, mas é só no single player. E, cara, apesar de a Rockstar tá tendo essa política um pouco mais pacífica, um pouco mais de boas, ainda vale pensar na possibilidade de que esse mod venha a trazer problemas pra Rockstar. Eu não sei se com um mod de um mapa indo pra GTA V já rolou o que rolou. Imagina trazer dois mapas de dois GTAs indo pro San Andreas, né? Porque a gente tem Liberty City completa com pedestres, veículos, trânsito, tudo vivendo em Liberty City, sendo importada pro GTA San Andreas, assim como a Los Santos de GTA V. Então, você acaba criando uma situação interessante, que é uma situação ainda pior do que a que a gente rolou em 2017, e talvez isso possa acarretar alguns problemas dependendo do posicionamento da Rockstar. Até agora eles parecem não ter comentado sobre esse mod, não sei se tá passando por debaixo do radar deles e eles não sabem da existência desse mod, ou eles simplesmente não se importam tão de boas, mas é interessante visar que talvez isso possa gerar algum problema no futuro. Eu, pessoalmente, espero que não aconteça nada, eu concordo com a política da Rockstar, eu acho que não pode ter modificação alguma no online, até porque o online tem que ser balanceado, tem que ser seguro pra você manter a sua economia e os seus jogadores saudáveis. Agora, o single player você tem que liberar, mano, deixa a galera fazer a putaria que quiser, deixa a galera colocar os mods que eles quiserem, e eu fico feliz de saber que, por enquanto, pelo menos, a Rockstar tá de boas em relação a esses mods de GTA. Agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse mod simplesmente fantástico de GTA San Andreas? Vocês pretendem baixar? Vocês já testaram ele? Qual é a sua opinião em relação a esse mod que tá trazendo dois GTAs pra um? Eu não sei mais aonde que os mods de GTA San Andreas vão parar e se sequer eles vão parar um dia, mas eu só sei que eu tô muito satisfeito com o resultado que eles estão conquistando agora e eu espero que eles continuem a nos surpreender sempre. Então, galera, deixa a sua opinião em relação ao tema do vídeo de hoje, eu quero ver o debate que vai sair, e não se esqueça de checar o link na descrição que lá você pode baixar esse mod você mesmo e dar a sua opinião nos comentários pra dizer o que você achou depois de testar ele, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!